Fala, lendas! Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Arquitetura. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, uma dúvida que muitas pessoas mandam para mim. E eu quero ajudar você a esclarecer isso, que às vezes é a dificuldade de muita gente, até de você mesmo que está vendo esse vídeo. E é uma coisa que eu fui aprendendo aos poucos a me desenvolver e aprender. E quando eu menos percebi, eu comecei a desenhar melhor. E aí, então, como o assunto já soltei aqui, que é desenho, eu vou deixar uma dica para você aqui e falar sobre isso, que para mim é uma coisa muito importante, né? Que é você não precisa saber desenhar para ser um bom arquiteto, né? Eu confesso para vocês aí, quando eu tinha 10, 15 anos, eu era o pior desenhista da sala. Acho que, sei lá, não sabia desenhar. Meus amigos da escola que devem estar vendo isso aí, devem confirmar, né? Às vezes eu tinha uns amigos que faziam caricaturas ali lindas, né? Engraçadas e as minhas eram sempre horrorosas. E eu ficava lá assim, cara, acho que nunca vou servir para ser nada de desenho, né? E aí fui fazer engenharia, vi que não gostava e depois que eu comecei a descobrir que eu tinha um talento aí para desenhar e cheguei aí melhorando o meu desenho. Hoje eu desenho melhor do que eu desenhava quando eu entrei na faculdade de arquitetura. Mas foi muito pela prática, tá bom? Então eu quero passar essa dica para você e explicar como é o processo disso, né? Processo que vai levar um tempinho para você aprender a desenhar, mas você vai aperfeiçoando. Então, como que você deve melhorar o seu desenho, como você faz para melhorar o seu desenho, né? Você treina a perspectiva. Hoje em dia tem muitos vídeos no YouTube que ensinam a fazer perspectivas, né? E a perspectiva nada mais é do que traçar pontos, né? Você traça pontos e você começa a desenhar melhor a partir desses pontos. E o desenho de arquitetura envolve muita perspectiva. Então você consegue ir melhorando o seu desenho, se aperfeiçoando com o treinamento, tá? Porque na hora que você tem uma ideia rápida, é muito bom você desenhar rápido, você materializar aquela ideia, né? Eu muitas vezes estou tomando um banho, aquela fumaça no vidro do banheiro, e eu não posso perder aquela ideia. Então o que eu faço? O desenho ali rapidinho? Só para... Parece que na hora que eu desenho ali rápido, eu já materializo aquilo mais fácil. Quando eu vou para um papel, fica mais fácil, tá bom? Mas não se assuste você de forma alguma, não sabe desenhar ou não sabe puxar uma perspectiva nem nada. O grande segredo para você ser um bom arquiteto não é o desenho, é a criatividade. Se você for criativo, se você tiver insights legais, ideias legais, coisas que você pensa e materializa, você vai ser um bom arquiteto. Aí você me pergunta, ah, mas sem saber desenhar, como que eu vou explicar essas minhas ideias? Como que eu vou fazer essas minhas ideias, né? Hoje em dia você tem programas computacionais, ferramentas, que te ajudam muito a desenhar. É lógico que o desenho à mão, ele vai te facilitar e muito, vai te talvez fazer ganhar tempo, ganhar velocidade e tudo mais, para explicar uma ideia. Mas o computador hoje, os softwares, principalmente o SketchUp, que para mim é uma ferramenta incrível, que me ajudou muito a entender perspectiva, tá bom? Depois eu explico para você porque o SketchUp me ajudou a entender perspectiva. Mas o SketchUp hoje é uma base fundamental para você desenhar, criar, para você idealizar um projeto sem saber desenhar à mão. Então, há 30 anos atrás, quando não existia o computador, realmente, se você não soubesse desenhar, apesar de você ser um cara criativo, ter muitas ideias, você não seria um arquiteto, não conseguiria desenvolver com qualidade a profissão. Antigamente, os desenhos eram à mão, você tinha que traçar bem as perspectivas, você tinha a diferenciação de linhas, uma linha mais grossa, uma linha mais fina. Tanto é que nos dois primeiros anos de faculdade, você faz muito mais desenho à mão, para você não aprender tanto, o foco não é você aprender a desenhar, eu acredito. Acho que o foco principal desses desenhos que você faz no primeiro, segundo ano, é você aprender espaço, aprender disposição e aprender, principalmente, técnicas de representação. O que é técnica de representação? Pena mais grossa, quando você está cortando uma parede, por exemplo. Pena mais fina, em um espaço que está mais atrás, para você diferenciar o desenho. Então, tem mais a ver com técnica de representação, tá joia? Então, é por isso que você usa o desenho do primeiro, do segundo ano de faculdade, tá certo? Eu acho que agora que você entendeu um pouquinho dessa questão, comece, você que está entrando nessa profissão e não sabe desenhar, a praticar, né? Mas não se assuste se você, de forma alguma, não tiver um talento, ou não tiver o dom de desenho, né? Porque, como eu disse, você vai ter outros meios para aprimorar o seu desenho, como o SketchUp. E como que eu aprendi a desenhar e a puxar as perspectivas no SketchUp, né? Eu pegava o meu computador ali, né? Às vezes tinha que desenhar, fazer alguma coisa à mão, ou queria entregar algum desenho à mão bonito, né? Eu fazia o volume no SketchUp, né? E colocava o computador, uma folha sulfite na frente da luz do computador. Na hora que eu colocava essa folha sulfite, por exemplo, assim, aqui está a tela do computador, eu colocava a folha sulfite, eu vinha exatamente para onde a linha da perspectiva estava me levando. Então, eu conseguia começar a entender as linhas da perspectiva, as linhas do desenho. Então, se você tem um computador, é fácil de você conseguir fazer isso. Se você quiser desenhar, inclusive, um prédio existente, você pega uma fotografia, por exemplo, de um projeto do Miss Vanderhoek, que tem vários planos e volumes, né? Um projeto legal dele aí, você pega alguma casa e joga a folha sulfite no desenho. Você vai conseguir puxar bem essas perspectivas e entender através de um projeto real e representar isso no papel, tá certo? Então, o desenho também é muito particular. Tem gente que desenha maravilhosamente bem, mas também não tem criatividade, né? Então, eu acho que é pior você não ter criatividade do que saber desenhar. Para ser arquiteto, é muito melhor você ser criativo, fazer projetos lindos, projetos incríveis, trazer isso para materialização, para construção e edificar isso, do que você ser apenas um desenhista e isso ficar guardado, né? É lógico que os desenhos bonitos são muito valorizados, principalmente quando você trata do campo do artista plástico, né? Que é um campo que envolve muito o desenho, muita arte, né? Mas a arquitetura também é arte e ela é uma arte que não necessariamente você precisa ser um grande desenhista para você conseguir executar um bom projeto, beleza? Então, eu queria falar isso para você, para você não ter essa preocupação. E se você tem algum amigo aí que não desenha bem, que é um desastre, mas que é um cara muito criativo, mande esse vídeo para ele, que talvez ele se interesse por esse tipo de conteúdo e espero que esse conteúdo também tenha ajudado você aí na sua profissão, seja você um artista, um desenhista e conte aí através da arquitetura, com o nosso Café com Arquitetura aí para sempre estar aprendendo. Até o nosso próximo vídeo e é isso, galera. Tchau!